E salve, salve meu queridão, mais uma sexta-feira chegou aí pra gente, cheio de ofertas, cheio de coisas a bobo aqui pra gente da Terabyte, teu camarada tá aqui pra demonstrar. Lembrando meu queridão que se você quiser já se adiantando e vendo as ofertas que estão rolando, até mesmo ofertas que ainda não saiu, eu vou sempre no vídeo do dia disponibilizar as ofertas na descrição pra facilitar a sua vida, beleza? E não esquecendo o canalzão do Telegram, vou te mostrar aqui, o link do canal tá na descrição. Não esqueça também de fortalecer com teu joinha aí no vídeo, beleza? Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro, dê 25%. Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né, com o cupom do seu camarada aqui, depois com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. E já estou cá na tela pra mostrar umas boas pra você, e já é sexta, e já demos bom dia no canal do Telegram. Tá aqui não, moleque, tá aqui ainda não? Olha o que tá rolando. Tem gabinete novo, tem algumas ofertas novas que chegaram aí no site, e a gente já disponibilizou. Oita, cara, tem preço aí que, cara, o nego tá superando, mano, olha os preços, vocês vão ver. Ó, tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. Gabinete, caraca, tava, caraca, bem, antes de abrir o vídeo aqui, eu abri esse gabinete, tava on. Tava on, mano, um montecão novo, bonito, ó, cara, bonito. Fica ligado, bichão, no Telegram, que isso aqui vai voltar, isso aqui vai voltar, beleza? Beleza? E a gente vai soltar lá no Telegram pra vocês, beleza? Porra, gabinete massa, cara, 200 e pouco, 289 não, tava mais barato, né, 289. Caraca, mano, oportunidade boa. Rapaziada, oportunidade de ontem aí, ó, ontem, anteontem também, né, teve... O cara, daqui a pouco acaba, né, não dá, tipo assim, não dá pra ficar prevendo até quando isso vai durar. 99 reais, cara, um baita de um air cooler, né, pena que só fica no vermelho. Tem outras cores, mas só fica em uma cor. Se você, acabei de gravar o unboxing dos inscritos aqui e o camarada comprou um azul. E, pô, PC do cara, mais de 15 mil, frouxo, frouxo, frouxo. E PC dele todo azul, ele botou no tom de azul, né, então, pô, ficou esteticamente, ficou bonito pra caramba. Né, e é bom, é bom, a parada aqui é bom. Pena é a cor, né, pena é a cor que não muda. Às vezes você quer botar uma cor rainbow aí e não rola, só ficar azul. Azul ou vermelho, né, ó o azulzinho aí. É, do Zip Cool Gun Max 400 V2, é o V2, ele tem uma qualidade de dissipação melhor que o V1. Melhor construção e tudo mais. E, cara, consegue ser mais barato que o V1, beleza? Bonitosinho aí também, meus queridões. Super frame, 699, né, já soltamos aqui. Eu ainda ia falar essa porra, provavelmente já acabou aqui, porque ele tinha acabado. São peças de reposição que a gente vai e coloca no Telegram. Tá foda essa porra de ficar mostrando promoção aqui e zerou. Tá osso, cumpadre, tá osso. Zerou não, né, cumpadre, zerou não, né. 59,90, o branquinho, acho que já, o branquinho foi pra fita, tinha o branco e tinha o preto, hein, o preto. Agora sobrou o preto aí, o Force One, né, ó, veja aí se o seu cantinho gamer são 90 centímetros por 40 centímetros, tá? Transforma milímetros aqui em centímetros, tira um zero só. Então são 90 por 40, é grande pra caramba. Dá teclado e mouse tranquilo nesse tapetão aí, bichão, é grande. Hyper X, o Pulse Fire Core, Pixa 3327. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, cara, acho que a gente ainda não soltou o Foflis. Deixa eu ver o Foflis aqui como é que tá. Ah, voltou pra 89. É, voltou pra 89, então tá valendo mais a pena aqui o Pulse Fire, 7,990. Beleza, 7,990 é um preço bem agressivo, ontem o Foflis saiu na live por 49,90. É um preço fora da curva, mas geralmente ele é 69,90. Então 69,90 eu fico com o Foflis, beleza, pelas specs, né. Hyper X é maior, né, mas eu fico pelas specs com o Foflis, beleza. Esse aí tem um sensor um pouquinho levemente, praticamente o mesmo sensor do Big 7325, que é o 3327, só que um levemente inferior. Mas é um Hyper X, bem construído, bons switches, né, garantia e tudo mais. Não que a SuperCreme não tenha, bela garantia também, direto com a terabyte, né. Surgiu ontem aí o VINIC Full Size, 99 reais, teclado mecânico, rapaziada, switch blue, com a sensação tátil e audível, né, você tem um... E sente o bump também do tecladinho. Então o custo-benefício monstro é um teclado pra você que tá entrando nesse mundão dos games. Beleza? De novo aí o verdinho está sobrevivente, veio na live, tá a semana inteira batendo nesse headset aqui. 99 reais o Cloud Stinger. Tem air cups, né, air cup dele é... Não é assim de courino. Courino é bom pra isolamento, tá. O tecido é bom pra conforto. O tecidinho aqui não esquenta muito tua orelha. Esse é o grande pulo do gato do tecido. Porém, vaza um pouco mais de áudio, você consegue ouvir o exterior. Mas depende da qualidade do headset. Esse aí é um baita headset. Ele não é tão grandão quanto esse, ele é um pouquinho mais mionzinho. Você que é menorzinho, isso aí você vai se dar bem com o bichão. Alto ajuste e tudo mais, muito completão. Qualidade de áudio, não precisa nem falar, né. Esse se superou, mano. Esse aí se superou. 19,90 com headset. Multilaser. Melhor que todos esse... Caralho, 19,90. Caralho. Eu achava que o headset, mouse e 10 reais tinha acabado, mano. Ó, multilaser não deixa, né. Multilaser não deixa. Então, barateza, né, rapaziada. Quem tá precisando de um audiozinho aí, né, de entrada. Ou até mesmo quer presentear alguém, né, e não sabe o que comprar. Pô, uma boa opção, mano. Uma boa opção, né. Eu gosto de ganhar uns presentinhos assim, diferentes. Molecão, criancinha, porra, tá nem aí, mano. Eu acertei o áudio, ele precisa escutar. Precisa escutar. Depois ele vai te xingar. Meu amigo não tá me ouvindo. Mas aí depois, beleza. Depois já deu, já deu o presente da era. Beleza? Ai, 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 ó. E não é só verde, não. Tem vermelho também, 19,90. Rapaziada, placa de vídeo. Vamos aproveitar. 16,60, super baita preço. Placão. Joga de tudo em Full HD. Ainda beliche, com 4 de HD, com qualidade também. É uma das menores preços do mercado. Esse modelinho da Super Frame, né. Garantia direto com a terabyte. É placa da terabyte, né. Então, é uma oportunidade boa. 1.399 numa placa que você vai... Tipo assim, é uma placa, cara. Se posiciona bem. É uma placa que, pra trás dela, né. As de entrada estão com preço bem encostado. E a distância de performance é grande, mano. Então, hoje, se eu comprando uma placa de vídeo, tem um modelinho que é 100 reais mais caro da MSI. Ela é mais bonita, visualmente é mais bonita. Agora, a chip é o mesmo, tá, rapaziada? A chip é o mesmo. Pra você se... Tipo assim, questão de preço, custo-benefício, eu acabo ficando com essa daí. Mas, realmente, a MSI é muito mais bonita do que essa da Super Frame. Mas, bem trabalhada, né. Mas, cara, essa placa aí é a melhor plaquinha pra você pegar hoje. 79,90 SSD da RikeVision. Preço de live, hein. Um satinha. Você que quer fazer um up aí, quer fazer uma moral com o sogrão, com a sogrinha, com a mãe, com o pai, com a tia, com o vô, com o vó. E quer dar um up no notebook, velho, que tá com o HD ainda. Aí, 128 tá de bom tamanho. Mexer, ficar vendo, brigando com a família por causa de política na internet. Tá de bom tamanho, 128. Já dá pra brigar com todo mundo por causa de política, beleza? E gabinetezinho também. Temos aí o modelinho Marvel. Novidade. RGB, tá? Não é só verde, não. Essa parte aqui toda é RGB. Vídeo temperado, 179,90. Uma boa oportunidade aí pra você pegar com preço baixo. Preciso de entrada intermediário, vai muito bem. 240, ninjinha. Também aí, ó. SSD. Se quiser brigar por política, brigar por futebol, mais o quê? Navegar na internet. Tipo, fofoca e já dá pra dar um up. Massa, melhorzinho esse aí. O que que tá sendo desses velhos hoje em dia, né, cara? Só sabe brigar, mano. Hoje em dia. Ó, gabinetezinho diferente. Diferente. Gabinetezinho da Ninja. Ninja 219, que você pode desenhar na frente dele. É isso mesmo, cara. Tá vendo aquela caneta ali que você desenha o RGB? É uma tinta que sai da caneta e faz o efeito de LED. Faz o efeito de RGB ali. Vem com o negocinho pra você poder limpar a frente dele. E depois você desenha o que você quiser, né? Você vai fazendo... Vai de acordo com a tua criatividade. Quer fazer um desenho? Muda. Quer deixar recadinho, né? Enfim. Quer zoar teu amigo? Enfim. Qualquer parada. Você pode fazer com esse gabinete. Esse aqui é o branco desse camarada aqui, ó. Beleza? R$179,00 também. Todos esses estão pro estoque. Esse aqui a gente tá postando recentemente. R$10,00 é mais caro, né? Porque branco e vocês sabem que é assim mesmo, né? Cadeirinha. Cadeira tem um monte no site, cara. Com bons preços. Esse modelo da Ninja aí. Preto e vermelho. Do Mengão. Mengão, mano. Do Mengão. Do Atlético Paranaense. Melhor, né? Campeão da Liberta. É... R$4,99. Pô, diferenciar dessa cadeira. Tem um vídeo que eu faço aqui no canal, né? Diferenciais dessas cadeiras mais topzera. Com essas aí que são mais limitadas com relação a encosto. Essa daí só balança. Essa daí não tem aquele... Aquela... Pra encosto. Ela só vai pra cima e pra baixo. E o braço é estático. O braço é esse aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Do jeito que eu quiser. Do lado e do outro. Entendeu? Ela tem mais recursos. Questão de tamanho e conforto. Qualidade de espuma, densidade, courino. Você vai ficar no mesmo patamar. Não desse modelo aqui. Beleza? Mas sim dos modelos de R$799, de R$1.000. Ali que faz toda essa parada de pra frente e pra trás. E design também, né? Tem muito isso também. Beleza? Mais um SSD. Agora R$480. Dá pra brigar política. Fofoca. Dá pra ver a coisa. Fazer muita coisa. E esse aqui dá pra gamer, né? Só pra ver a coisa não. Os gamers também, né? R$480. Dá pra muita gente aí fazer muita coisa. Botar uns pornozinhos lá. Tá porra. Só fala merda desse moleque, cara. Aí tem a azulzinha também do Gremião. Do Vascão também. Azul. Vascão azul, né? Ô. Vascão azul. De onde ele tirou isso, né, cara? R$499 é o mesmo modelinho, só que azul, rapaziada. E vai sair mais. Tá saindo mais ofertas. Tem ainda o 4600G no pressão. Tem o 5700X no pressão. Quase R$1.500 praticamente, né? Vários outros produtos que até que eu tava vendo aqui que a gente já programou pra soltar aqui pra vocês no Telegram. Então não esqueça de fazer parte do Telegram. Tá vendo? Já saiu mais um, ó. Gabinetezão. O Aerocool Blade com quatro fãs. Por isso que tá R$279. Geralmente esse gabinete é R$200. Mas tá com quatro fãs. Esse aí, ó. Quatro fãs já acompanham o gabinete. R$279. Você ganha desconto nas fontes. Beleza? E vamos soltar mais. Vamos soltar mais. Então entra lá no Telegram pra fazer parte dessa família aí que não para de crescer. Já somos 22.304 entre você também, meu queridão. É nóis. Fica com Deus. Forte abraço. Calma aí. Se despede direito da galera, Bruno. Rapaziada, a livezera semana aqui. Eu tô pensando em fazer uma live domingo só de trocar ideia com vocês. Se tiver promoção, lógico que eu vou trazer. Eu tô pensando em fazer uma livezera só de... Nego, tá pensando que eu tô usando isso aqui pra tampar a careca, né? É pra tampar a careca não, mano. Olha o cabelo como é que tá feio. Olha isso, mano. Vai ser um ninho de rato. Bota de novo, moleque. Oh, my God. Rapaziada, fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar o joinha aí. Fica com Deus. Forte abraço. Me toca no coração de vocês e... Valeu. Saiu mais uma promoção lá, ó. Meu Mário. Olha lá. Oh, 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 oh. Tudo vai estar na descrição. Vai saindo, eu vou colocar tudo na descrição. Fechou. Beijo. Vai dormir, moleque. Só meio dia aí. Vai dormir. Oh, this new crazy mother... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.